O sol nasceu, o aluno nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo mentira, é tudo figura O sol nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo mentira, é tudo figura Quem nasceu foi eu, quem nasceu foi você E a gente nem sabe o que combina, nem sabe o porquê Pra natureza, o tempo do pai, pra natureza, o tempo do pai É tudo mentira, é tudo figura Pra natureza, o tempo do pai, pra natureza, o tempo do pai É tudo mentira, é tudo figura É tudo mentira, é tudo mentira, o tempo do pai, pra natureza, o tempo do pai Quem tem mãe sou eu, quem tem pai é você Que embora não fique com a gente, é impossível esquecer Pra natureza, o tempo do pai, pra natureza, o tempo do pai É tudo mentira, o tempo do pai, pra natureza, o tempo do pai, pra natureza, o tempo do pai É tudo mentira, o tempo do pai, pra natureza intro Obrigado. 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 Obrigado.